Música Vem, ouvir o som das oficinas Na pulsação de meu usina Que impulsionam o Brasil Vem, ou vem ouvir tão Argentina As gargalhadas cristalinas Da cidade estudante Vem, vem conhecer nossas mulheres Que quais formosos bem me querem Torno o jardim, este planalto Vem, ver a beleza juiz porana Ver estas flores que não nascem Vem, mas passeiam pelo asfalto Vem, vem conhecer juiz de fora Terra de amor e de trabalho Um beijo de fé e caridade Então, verás no forro imperador Um grande Cristo pedentor Avoando esta cidade Música Música